Olá, tudo bem? Aqui que fala o Franklin e aqui eu quero não só dar um depoimento sobre o videotráfico 300, videotráfico ao vivo, que é o maior evento de vídeo marketing do país, do Brasil. E o que eu quero falar aqui? Você, provavelmente, que tem um negócio, cara, quer subir o nível, mas de alguma forma está te impedindo, te impediu e sabe da importância do vídeo. Você quer gravar vídeo, mas sabe a importância do vídeo e não grava. E o que é que acontece, cara? Você tem medo, tem medo. E o que eu quero indicar para você, cara, é que segue as pessoas que possam te ajudar, tanto a te libertar desse medo, tanto para te dar mais conhecimento, para que você suba de nível no seu negócio. E o evento videotráfico ao vivo, cara, é o maior, é o maior conhecimento que você pode adquirir na sua vida, para mudar não só seus negócios, mas a sua vida. O que eu desejo para você é uma mudança geral na sua vida. Você merece, você merece, você tem que estar nos lugares certos, tem que pegar as oportunidades certas. Então, 2016 está chegando. Em 2016 vai ter um novo evento do vídeootráfico ao vivo, maior ainda, com palestrantes geniais, que vai te ajudar muito a transformar a sua vida. Então, esteja aqui conosco, a gente vai te ajudar muito, vai ser um prazer estar com você. E essa galera que está aqui conosco, não tem ninguém aqui atrás de mim, porque estão todos na sala agora assistindo uma das grandes palestras que está tendo, mas esteja aqui no ano que vem. Quero bater um papo com você, eu quero ver você se transformar, porque você merece. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e até 2016!